Bom dia. Falta-me uma coisa. Ah, está aqui. Está a funcionar. Pronto, olha, eu não ia começar por falar muito do meu percurso. Acho que se calhar se quiserem saber coisas sobre como é que eu tomei decisões, porque é que eu fui para a Biologia, o que é que eu fiz a seguir, como é que eu cheguei a ser cientista, etc. Depois podemos falar um bocadinho sobre isso no final. A minha ideia era começar por falar um bocadinho sobre o cérebro primeiro e depois começar a introduzir conceitos que levam à questão da cooperação. Vamos começar então por falar um bocadinho no cérebro. Eu não sei se vocês já tiveram muita informação sobre o cérebro ou não, mas acho que algumas coisas que eu tenho aqui se calhar nunca ouviram falar. Ok. Então, só começar por dizer quando eu estou... Que há o sistema, o cérebro faz parte do sistema nervoso central. Portanto, tem o cérebro e a espinal-medula. E a espinal-medula é a que fala, comunica com a periferia, manda projeções para os músculos, recebe informação sensorial, comunica essa informação sensorial ao cérebro e depois comanda os nossos movimentos. E tudo isto, tanto o cérebro como a espinal-medula, fazem parte do sistema nervoso central. Só para ter uma ideia, nós na Fundação São Paulo e Mouros estudamos, de facto, há um programa de investigação que é um programa de neurociências e o que nós fazemos é estudar o sistema nervoso central. Sobretudo, a maior parte dos grupos trabalha sobre o cérebro, mas também há quem comece a estudar aqui um bocadinho a interface entre o cérebro e a espinal-medula para controlar os movimentos de peixe. Na realidade, é o que estamos a fazer. Bem, se quiserem, depois também vos posso falar um bocadinho mais sobre que tipo de investigações é que nós fazemos na Fundação São Paulo e Mouros e porquê, etc. Nós usamos vários modelos diferentes, desde moscas a peixes, ratos, etc. e se calhar isso pode ser uma coisa que vocês tenham curiosidade. Aqui o que vocês veem é o cérebro de um humano e o cérebro de um ratinho. E isto é para vos mostrar para já. Isto é à escala, portanto, o cérebro de um ratinho é muito mais pequeno. E isso, se calhar, leva a perguntar, então, o que é que nós podemos aprender quando estamos a estudar o cérebro de um ratinho, se queremos perceber como é que o cérebro de um humano funciona? Se vocês ampliarem o cérebro do ratinho, veem que a organização, em geral, não é assim tão diferente. Por exemplo, aqui temos o cerebelo, que é uma estrutura que é importante para movimentos e equilíbrio, coisas assim. Temos aqui o cérebro, o cerebelo também do ratinho. O cérebro também está organizado em dois hemisférios. Há, assim, duas, eu acho que há aqui duas coisas que saltam logo do ponto de vista de diferenças. E uma é que este é muito mais rugoso do que este, este é liso. Só que, se pensarem, esta estrutura no fundo é a mesma. É uma camada estreita que cobre o cérebro e que nós chamamos córtex. E que, no fundo, essa camada evoluiu muito nos humanos. E, para caber no crânio, o que se tem que fazer quando se tem uma camada fina, e se essa camada se estende muito grande, uma maneira de caber num espaço confinado é fazer dobras. No fundo, é como os intestinos. E, portanto, é por isso que o cérebro humano tem estas dobras. Mas, no fundo, é como se fosse uma única camada. E acaba por não ser, assim, tão diferente do córtex do ratinho. A única diferença é que é, de facto, mais pequena e, portanto, pode ser liso. Não tem que ter estas dobras todas. Outra diferença aqui é que aqui temos uma estrutura que não existe nos humanos. E esta estrutura aqui, nos ratos, é uma parte do cérebro que processa tudo o que seja a informação de odores ou de olfato. E, nos ratos, isso é uma maneira de comunicação super importante. E que, em nós, humanos, é muito menos importante. Nós dependemos muito menos do olfato para nos guiarmos do que um rato. E, portanto, também temos aqui uma diferença grande. Mas, no fundo, a organização geral é mais ou menos a mesma. E há muitas estruturas, quando se começa a olhar em detalhe, que também são parecidas. E, portanto, nós podemos tentar estudar os ratos para perceber como é que o cérebro humano funciona. Isto é uma imagem de um neurónio. Eu não sei se vocês já viram imagens de neurónios nos livros, os desenhos. Eu achei que era mais importante mostrar um neurónio real, em que se pode encher um neurónio com uma tinta e depois ver todas as ramificações. Este aqui é o corpo celular, que é um tal núcleo. E estas zonas aqui, todas, são arborizações que recebem informação de outros neurónios. É aqui que é o centro de recepção de informação. E este aqui, mais fininho, é o axónio, que é o que manda informação para o próximo neurónio. Ok? E agora, o que é importante vocês terem uma noção, eu acho, é que de cada pintinha destas, é o contacto com outro neurónio. Isso quer dizer que, em média, um neurónio comunica com 10 mil outros neurónios. Isso quer dizer que apenas um neurónio, nós temos que tentar perceber como é que um neurónio consegue integrar a informação de 10 mil outros e decidir como é que isso se traduz na comunicação com o próximo. Mas vamos lá então ver quantos neurónios é que o cérebro humano tem. Quantos é que vocês acham que tem um cérebro humano? 100. Quantos? 100 milhões. 100 milhões. O que é que vocês acham? Acham que é muito ou pouco? Pouco. Pouco ou muito? Uns dizem mais. Quem diz que é menos, quanto é que acham que é? Menos não é, é mais. Quanto então? Mil milhões. 100 mil milhões. É na realidade exatamente 100 mil milhões. E agora, só que é assim. Nós achamos que os neurónios, tal como eu vos disse, comunicam com outros neurónios e a capacidade de processar informação depende não só do número de neurónios que nós temos, mas também do número de comunicações que eles têm entre eles. Essas comunicações são destinadas. Quantas é que vocês acham que então que o cérebro humano tem? Quantas ligações entre neurónios? Que é no fundo o que determina a nossa capacidade de processar informação. Há de ser mais ou menos do que número de neurónios? Quanto mais? Muito mais. Eu já vos disse mais ou menos quantos neurónios, quantas sinapses é que o neurónio tem? Era mais ou menos quanto? 10 mil. Então, quantas sinapses é que acham que têm mais ou menos? 10 mil vezes 100 mil milhões, não é? Que é mil bilhões de neurónios. Ok? De neurónios não, de sinapses, de comunicações entre sinapses. E no fundo, é esta complexidade toda que nós tentamos perceber. Nós tentamos perceber como é que uma rede de neurónios com estas ligações todas nos permite ver, ouvir, pensar, tomar decisões, dormir, etc. E é isso que nós tentamos perceber. Mas eu acho que isto é um número, assim, para mim, pelo menos, é um bocadinho abstrato. Parece que é um número muito grande, mas eu não consigo ter bem noção do que é que isto quer dizer. E então, vamos lá pensar. Se vocês contassem os neurónios um a um no cérebro, quanto tempo é que acham que levavam a contar os neurónios? Então? Ninguém arrisca o número? 300 mil anos? 350 anos? 350 anos? 350 anos. Acham muito ou pouco? Muito? Eu acho que se calhar é pouco. Quem é que arrisca o número mais alto? 600? Mil? Quem dá mais? Na realidade, se nos fizessemos a contar e se começássemos na queda de Troia, à volta de mil anos antes de Cristo, ficávamos a contar até o ano 5.200 depois de Cristo. Ok? Então é quase... É mais de 5 mil anos a contar, para contarmos todos os neurónios que temos no cérebro. Isso acho que já vos dá uma ideia da quantidade de neurónios que nós temos e da complexidade do sistema que nós estamos a tentar estudar. Mas vamos lá tentar perceber. Então e quanto é que acham que pesa um cérebro humano? 1,4 kg. 4,4 kg. Exatamente. Fantástico. Esta foi a primeira. Espetacular. Que é mais ou menos o peso de um coelho. Isto é quanto pesa um cérebro humano. E agora, quanto é que pesa o cérebro do Einstein? Mais? Mais quanto? Mais 100 gramas. 5 kg. 5 kg. Isto eu acho que ele tinha uma certa dificuldade a andar, se tivesse 5 kg na cabeça. Então. Não sei se tem que caber num crânio. Vocês estão a ver a fotografia dele, não é? Ele não tem propriamente... Ele não é macrocéfalo. Não tem uma cabeça enorme. Portanto, também não pode ser um peso assim tão maior. 1,6 kg. Hã? 1,6 kg. 1,6 kg. 1,6 kg. 2,6 kg. 2,6 kg. Na realidade, o cérebro do Einstein pesava menos do que a média. Eu acho que isto é a razão para o que eu estou a mostrar isto. É assim. Na realidade... Na realidade, há uma certa correlação entre o peso e a capacidade... As capacidades cognitivas se forem ver todas as espécies e o tamanho do cérebro não é bem o tamanho do cérebro mas é a relação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo há uma correlação entre isso e as capacidades cognitivas dos animais. Isso não quer dizer que o peso de um cérebro seja uma boa medida de inteligência. Ok? E também, ainda por cima esta noção de inteligência não é uma coisa global. As pessoas podem ser muito inteligentes numa coisa e muito pouco inteligentes noutra. E, portanto... E o Einstein é, provavelmente, um desses casos. E, portanto... A ideia é que... Uma pessoa muito inteligente tem mais neurônios ou um cérebro maior, mais pesado, ou o que for, está completamente errada. Ok? Não sei onde é que eu ia seguir... Ah, e aqui... Era para... Eu não sei se vocês já deram... Como é que os neurônios comunicam? Não sabem? Sinábis. E que tipo de sinal é que elas comunicam? Espera aí, espera aí. Tem que ser um... Um, levanta o braço porque senão é muita confusão. Impulso elétrico. Hã? Impulso elétrico. Impulso elétrico. Exatamente. Comunicam por impulso elétrico e não só. O impulso elétrico vai e percorre os neurônios. Mas depois, na comunicação entre neurônios nem sempre é um sinal elétrico. Pois não. Vamos ver aqui como é que isto funciona. Eu fiz... Trouxe aqui uma animação em que isto aqui mostra um bocadinho uma rede de neurônios em vez de se ver um sinal elétrico é um sinal de luz mas no fundo é para simbolizar o sinal elétrico. E depois o que vem é o sinal elétrico a percorrer os neurônios e depois há de chegar aqui uma sinapse. E o que é que acontece quando chega a sinapse? Vocês sabem? É os neurotransmissores à libertação de moléculas que são os neurotransmissores e que quando são libertados para o espaço entre os dois neurônios na sinapse ligam-se a receptores na célula seguinte e que vai desencantear um novo impulso elétrico e daí a comunicação entre neurônios vai seguindo por um circuito. Ok. Agora eu queria entrar um bocadinho mais nesta questão de porque é que nós comemos porque é que nós bebemos o que é que nos faz comer e eu queria que vocês dissessem o que é que vocês acham que nos faz comer. Hã? Não estou a perceber. Hã? Hormonas. 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 Ok. Temos algumas hormonas que nos fazem comer mas essas hormonas estão a sinalizar o quê? Fome. Fome. Temos fome. Estamos a falar agora só de comer. Se tivermos sede será que vamos comer? Não. Então se calhar não, não é? Então, pronto. Então temos fome comemos e isso é suficiente. Imagina então fazer um filme e há uma cena em que implica uma pessoa comer. essa pessoa tem fome e magicamente come? Não. É preciso mais alguma coisa para iniciar o ato de comer. O que é que será? Agarrar a comida. É preciso agarrar comida. Portanto, é preciso haver comida se calhar. O facto de estarmos a ver comida hoje é isso. O facto de estarmos a ver comida e terá que ser necessariamente a comida diretamente? Será que nós só pensamos em comer já quando temos a comida à nossa frente? Não. Então como é que é? Cheirar. Cheirar pode ser. E mais? Outras maneiras? As hormonas estão-nos a dizer que temos fome, não é? O horário das refeições, por exemplo. E se calhar aqui já falámos assim coisas mais ou menos tipo isso como por exemplo o cheiro da comida se calhar porque estamos vemos um restaurante vemos alguém a comer não é? Se calhar por exemplo se virem um restaurante que não gostam se calhar não vão tomar a decisão de comer mas se calhar se virem um restaurante onde sabem que a comida é muita boa se calhar aí já começam com um bocadinho mais de fome aproximam-se do restaurante e vão comer não é? E então temos que pensar então como é que isto se processa então eu acho que já conseguimos chegar mais ou menos a tudo o que já falámos precisamos de uma forma do nosso estômago e o nosso corpo comunicar com o cérebro para comunicar o quê? Um estado de fome não é? Preciso de comer e é há vários sinais um dos sinais é do próprio estômago se o estômago está dilatado ou não se o estômago não está dilatado de facto leva à libertação de grelina como vocês grelina foi como vocês só sei o nome em inglês grelina de grelina que depois vai estimular zonas do cérebro que promovem comer mas também há por exemplo sinais que têm a ver com o balanço energético que nós temos se estamos com bastantes nutrientes ou não se precisamos de comer para ter mais nutrientes portanto há vários sinais que vêm do nosso corpo não só do tubo digestivo e do estômago mas também por exemplo dos tecidos adipós da gordura que nós temos e que nos dizem quantos nutrientes é que nós temos por outro lado é preciso analisar as circunstâncias é preciso saber se há comida disponível ou não e também se calhar lembrar-nos de qual é a nossa experiência anterior não é? depois de facto vimos um símbolo de um restaurante estou cheio de fome no outro dia comi um hambúrguer muito bom vou comer e como? como um hambúrguer o hambúrguer estica o estômago e então vem outro sinal outras hormonas a leptina que indica estou saciado estou saciado já não tenho fome já não é preciso comer mais e então vai comunicar com o cérebro e dizer ok já chega agora tenho que parar de comer no cérebro nós sabemos já alguma coisa sobre como é aqui falámos só quais são os processos o que é que é preciso para nós comermos mas não dissemos nada a não ser as hormonas de como é que no cérebro essa informação é toda processada o que é que nos faz de facto no cérebro decidir comer comer ou não e o que comer então nós recebemos aqui alguma coisa isto é uma imagem do cérebro humano é como se fosse um corte assim ok então há várias coisas que nós falámos que era preciso comunicar com o corpo não é é preciso receber o sinal das hormonas por exemplo e então há aqui uma zona minúscula que é o centro de comunicação com o corpo já vou falar um bocadinho mais nela depois também há um centro aqui que é um centro que nós chamamos de centro de prazer ok é uma zona no cérebro que responde que é ativada quando nós nos sentimos bem e isso é muito importante porque nós na realidade não só comemos porque estamos com fome mas comemos porque isso nos faz sentir bem e é isso que faz com que nós da próxima vez vamos aumentar a probabilidade de fazer a mesma coisa para obter comida por causa desse prazer que sentimos quando comemos por outro lado é preciso por exemplo aprender não é assim se eu fui a um restaurante e comi uma coisa que me fez que me deu uma intoxicação alimentar eu se calhar não quero voltar a esse restaurante isso quer dizer que eu tenho que aprender a associar a experiência que eu tive de ter tido a intoxicação alimentar ao restaurante onde eu comia ou a comida em si que eu comia ou o sabor daquilo que eu comi que me fez sentir muita má ora a aprendizagem de isto é bom isto é mau é feita em parte aqui nesta região do cérebro que é a amígdala que é a aprendizagem emotiva conseguir atribuir valores tipo bom ou mau a coisas estímulos sítios etc e é isso que nos permite depois aproximarmos ou evitarmos estímulos estes locais e essas comidas para além disso também é preciso um centro de decisão e aqui isto é uma zona um bocado grande que é a parte frontal do cérebro mas que é muito importante para decidir coisas como ok eu estou com fome há aqui comida eu quero comer mas será que eu tenho dinheiro para pagar etc portanto todas essas questões depois são integradas no córtex prefrontal para tomar a decisão então vamos lá ver que fatores é que temos que ter em conta quando tomamos a decisão se vamos obter comida ou não ah, esperem esqueci-me aqui de uma coisa eu queria vos dizer aqui um bocadinho sobre esta zona que é o centro de comunicação com o corpo que é uma coisa é uma estrutura muito pequenina mas que é absolutamente essencial para a nossa vida é o hipotálamo e por exemplo aqui tem um centro que controla a tensão arterial um centro que controla a temperatura do corpo tem também aqui e no que se relaciona com a comida tem um centro que promove o comer e tem um centro que diz ok, já estou saciado agora não quero comer mais e este inibe aquele ok e portanto quando uma pessoa se sente saciada tem que inibir o centro que está a comandar para comer pronto esta zona aqui apesar de muito pequenina tem muitas regiões diferentes cada uma com a sua especialidade e a sua função então imaginem temos uma árvore e temos que decidir se vamos comer ou não não é? já decidimos que comer a árvore não comer a maçã a árvore se temos que decidir várias coisas uma delas como já tínhamos falado é se estamos com fome se queremos comer etc etc mas que outras coisas é que nós temos que terem atenção? não percebi desculpa subir a árvore pois por exemplo e então se calhar nós temos que ter em conta para decidir se vale a pena subir a árvore ou não se calhar por exemplo se nós chegarmos lá sem subir a árvore escusamos de subir a árvore portanto é menos esforço fazemos exercício fazemos exercício também é bom mas estamos seis com fome agora o nosso objectivo não é fazer exercício o objectivo é comer não é? então esse tipo de coisa temos que ver qual é o esforço que nós temos que fazer imaginem que agora aquela maçã não está ali pronto agora se calhar temos que pensar noutra solução não é? podíamos subir a árvore como tu disseste eu pensei se calhar vou buscar um caixote ponho-me em cima do caixote e aqui já consigo apanhar mas então tenho que pensar bem será que tenho fome suficiente para ir-me dar ao trabalho de ir buscar um caixote trazer o caixote se calhar o caixote é pesado se calhar não é portanto o nosso cérebro tem que processar esta informação toda para decidir uma coisa tão simples como vou apanhar aquela maçã e vou comer a maçã ou não ok? para além disso há toda uma outra parte que ainda não falei que tem a ver com o facto de haver mais pessoas à nossa volta quando nós tomamos este tipo de decisões e que para isso para entrar nos conceitos que estão por trás desse tipo de interação social eu queria fazer um jogo convosco e portanto eu preciso de quatro voluntários vá mais dois se não escolho eu boa anda lá precisamos de mais um boa os voluntários vão ter chocolate a seguir era uma coisa que então é assim o jogo é simples vocês têm ali dois copos ok? com água e têm que com estes tabuleiros ok? e com estas duas cordas têm que pôr os copos nos traboleiros e conseguir pôr o tabuleiro sem entornar aqui em cima da mesa ok? quem conseguir trazer o copo primeiro ganha um chocolate tem tem um tempo limitado para fazer isto se não conseguirem fazer ninguém leva o chocolate ok? têm três minutos para fazer isto estão aqui as cordas e os tabuleiros vocês fazem como quiserem vocês só sabem vocês são quatro têm dois tabuleiros têm duas cordas e dois copos de água o vosso objetivo é pôr isso aqui em cima sem agarrar nas mãos não é? sem agarrar pelas mãos têm três minutos para fazer se querem ter o chocolate que são as cordas que são as cordas estão aqui são dois são dois te ae 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 Obrigado. Podem fazer assim, desde que agora podem agarrar no copo, mas não podem agarrar no tabuleiro. Muito bem. Jogar lá numa chocolate. O texto também tem direito a um chocolate. Obrigada. Bem, então vamos lá pensar... Vamos lá pensar o que é que se passou aqui. Havia quatro pessoas. Havia quatro pessoas e havia uma tarefa, que era conseguir ter copos de água aqui em cima. E havia um chocolate, que na realidade depois eu transformei em dois magicamente, mas na realidade o objetivo inicial era que havia um chocolate. E aqui, quando há mais pessoas, o que é que nós temos que decidir? Como interagir com essas pessoas, não é? Quais são as hipóteses? Podemos, por exemplo, ignorar que as outras pessoas existem. Podemos, por exemplo, competir. Não é? Só há uma maçã aqui e estes dois podem tentar os dois ir apanhar a maçã. Não é? Isso é uma opção. Aqui houve duas... As quatro pessoas decidiram dividir-se em duas equipas e decidiram competir entre elas. Mas eu não disse que tinham que competir dois a dois. Isso foi uma decisão que foi tomada pelos alunos quando decidiram fazer o jogo. Podiam também decidir, imaginem que não há maçãs aqui, podiam decidir colaborar. E aqui também essa decisão aconteceu. Porque os alunos também, dentro da equipa, houve uma colaboração. Mas eles podiam ter decidido, por exemplo, elas, neste caso que eram raparigas, podiam ter decidido usar as duas cordas para cada um dos tabuleiros e punham um e depois punham outro. Só que aí tinham que dividir mais o chocolate. Em vez de dividir por dois, tinham que dividir por quatro. Não é? Agora é assim. Aqui, como viram, foi um exemplo tanto de competição como de cooperação. E uma das perguntas, vocês acham que os animais competem? Sim. Se parece óbvio. E cooperar? Acham que os animais cooperam entre si? Alguns. Quais? As formigas. Hã? As formigas. As formigas é um excelente exemplo. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Os macacos também. Eu, por acaso, tinha um filme com os chimpanzés, mas que não consegui pôr a funcionar. Mas vou-vos mostrar um filme que eu acho que é um estudo que foi feito o ano passado. Porque há um grande debate sobre se os animais, quando cooperam, se têm noção de que o resultado, o obter comida ou não, depende não só da sua ação, como da ação do outro animal. Ok? Isto é um tema de debate enorme. E houve um estudo feito recentemente, acho que é o ano passado, com elefantes, que mostra precisamente que os elefantes não só cooperam, como quando o fazem têm a perfeita noção de que só conseguem obter a comida com a cooperação do outro. Isto são, é um tabuleiro com uma corda e há comida neste tabuleiro. Para os elefantes conseguirem puxar, têm que puxar os dois, cada um na sua ponta. E estão a ver aqui que os elefantes aprendem a fazer isso. Eles não são propriamente instruídos que um tem que esperar para o outro e dão uma corda a um ao outro. Não, eles são postos ali com as cordas à frente e são eles que aprendem a fazer isto assim. Mas o que é que nos diz que eles sabem que depende do outro? Neste caso, aquele elefante não tem acesso à corda, a corda estava ali. Mas quando há uma corda, esta corda aqui vai ficar aqui. Então este elefante que não tem a corda não puxa, mas o outro também não puxa, porque sabe que não vale a pena puxar, porque não tem a ajuda do outro. Isso implica que este elefante sabe que só com a ajuda do outro é que consegue obter a comida. Há outro elefante aqui, que é engraçado, que ele aprendeu. Se vocês virem, ele não está a puxar a corda, mas este está. O que este elefante aprendeu é que bastava pisar a corda e escusava estar a puxar. Porque o outro, se fizesse o trabalho, ele tinha a comida à mesma. Isto é muito importante, porque isto implica que eles têm a noção do comportamento do outro também, não só do seu comportamento, mas como do comportamento do outro. Mas como vocês mencionaram, há mais exemplos de cooperação. Por exemplo, aqui eu não usei o caso das formigas, mas eu usei o exemplo das abelhas. E aqui é muito importante mencionar que a maior parte destes casos de cooperação que se vê em animais, o que acontece é que os animais são relacionados, fazem parte da mesma família. E portanto, no fundo, quando eu estou a ajudar um familiar, estou-me a ajudar a mim própria, porque estou a ajudar a que os meus genes passem para a geração seguinte. E, portanto, isto é um exemplo nas colmeias, porque todas estas abelhas são relacionadas, são da mesma família. E aqui é o exemplo de um esquilo que, quando há um predador, eles imitem umas vocalizações que alertam os outros. E eles fazem isso mais para os seus familiares do que os outros, porque quando ele está a vocalizar, está a chamar a atenção do predador. E, portanto, isso é uma coisa que tem um custo. Mas também há exemplos de troca. Por exemplo, os morcegos ajudam-se uns aos outros. Quando um não conseguiu comer, outro morcego dá ajuda àquele que não conseguiu comer. E isso é com base em trocas. Tu ajudas-me a mim, quer dizer que eu, na próxima vez, vou-te ajudar a ti. E isso é uma coisa que a nós nos interessa imenso, que é como é que nós cooperamos por troca. Porque, no momento em que estamos a cooperar, não temos propriamente um benefício diretamente. Só mais tarde, se outro cooperar connosco, é que vamos ter esse benefício. Então, agora vou-vos pôr aqui um outro jogo para o qual eu vos dei os cartões. Ok? Que é... Imaginem um filme. Ok? E nesse filme há um assalto à mão armada. Eles conseguem fugir, mas são apanhados... São apanhados mais tarde. E o que acontece é que... Eles são apanhados e são levados para a polícia e são interrogados cada um separadamente. E agora o que eles têm de decidir é se vão contar o que é que se passou e denunciam o outro ou não. E eles não sabem o que é que o outro vai fazer. Ok? E quais são as consequências das decisões deles? Se eles forem condenados por posse ilegal de arma, levam três meses de prisão. Se forem condenados por assalto à mão armada, levam dois anos. A única maneira deles serem condenados por assalto à mão armada é se o outro os denunciar. Ok? Isso implica que quando eles denunciam o outro, estão a estabelecer um acordo com as autoridades. Se eles fizerem isso, têm uma redução da pena. Portanto, num caso passa a liberdade condicional e no outro é um ano. Vamos ver como é que isto resulta numa tabela. Vamos fazer isto devagarinho. Temos dois prisioneiros, não é? O prisioneiro A e o prisioneiro B. E a decisão que eles têm de fazer é falar ou não falar. Quando não falam, estão a cooperar com o seu parceiro. Quando falam, estão a denunciá-lo, não estão a cooperar, ok? Portanto, a decisão aqui é entre cooperar e não cooperar, falar ou não falar. Então vamos ver. Se os dois não falam, se nenhum deles fala, a única coisa que lhes podem imputar é a posse da arma. Quer dizer que, e como não têm o acordo com a autoridade, levam três meses cada um. Se ambos denunciarem, então aí já são condenados por assalto à mão armada. Mas, mais uma vez, têm o acordo com as autoridades e, portanto, têm uma pena reduzida. Em vez de dois anos, têm um ano de prisão, certo? Se um fala e o outro não, o que é que acontece? O que fala está a colaborar com as autoridades. E como o outro não falou, o seu único crime era a posse ilegal de arma. Mas então, como ele cooperou com as autoridades, sai em liberdade condicional. O outro, que ficou calado, não é? Como o outro o denunciou, ele vai ser condenado por assalto à mão armada. E ainda por cima, como ele não cumpriu o acordo com as autoridades, leva a pena por inteiro, quer dizer que leva dois anos. Ok? Isto é claro para toda a gente? Então, o que eu quero que vocês me digam, têm um tempo para pensar, eu digo-vos quando acabar, têm que decidir se o melhor é falar ou não. Se este, se o prisioneiro deve denunciar o outro ou não. Se denunciar, se acham que deve denunciar, levantam o cartão vermelho. Se não é para denunciar, levantam o cartão branco. Eu acho que era melhor cooperarem, porque se eles falarem os dois... Não, espera, se nenhum deles falarem, se nenhum deles denunciar o outro, mas se ambos cooperarem, levam-o a pena a ficar mais reduzida. Levam-o a pena de três meses. Então, vamos lá, esperem só, deixem-me só clarificar aqui. Desculpem lá. Alô? Parem só um bocadinho, se faz favor. Há aqui uma certa confusão. Então, quem não fala, está a decidir que coopera. Cooperar é o cartão branco. Quem fala é quem está a denunciar. Uma denúncia não é um acto de cooperação. E, portanto, é não cooperar e é o cartão vermelho. Ok? Então, vá. Mais um bocadinho e depois vamos decidir que isto já está... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha lá. Ficamos com aquela decisão. Ficamos com aquela decisão. É melhor procurar. Ok. Ok. Têm que ter agora a decisão tomada. Já não podem discutir mais. A decisão está tomada. Eu vou contar até três e vocês levantam o cartão que corresponde à vossa decisão. Ok? Um. Dois. Três. Levantem lá os cartões. Já está tudo? Já está tudo? Então é assim. Como vocês podem ver, olhando aqui para a sala, a grande maioria decidiu que o melhor era denunciar. Certo? Aí, ao contrário. A maioria decidiu que era cooperar. Hã? Dezenove brancos. Dezenove. Cooperar. Seis. Não cooperar. Dezenove. Cooperar. Bem, então eu acho que nem vale a pena fazer um exercício seguinte. Vamos lá ver então. Vamos tentar seguir o vosso... Podes baixar. Vocês a maior parte achou que era melhor cooperar. Mas então vamos olhar para a tabela. Ok? Nós somos este prisioneiro. O azul. Se o outro não fala, eu posso dizer falar ou não. Se eu não falar, tenho três meses. Se eu falo, sai em liberdade condicional. Portanto, neste caso, claramente é melhor sair em liberdade condicional do que levar três meses de cadeia. Certo? Então, e se o outro falar, se o outro me denunciar, o que é que eu devo fazer? Se eu não falar, eu tenho dois anos de prisão. Se eu falar, tenho um ano de prisão. Claramente, mais uma vez, o melhor é denunciar. Não é? Porque em vez de ter um ano, tenho dois. Não era justo. Não era justo. Ok. Então, vamos lá ver. Do ponto de vista, estritamente, vamos, económico, ou seja, do vosso ponto de vista, daquilo que vocês beneficiam, estritamente, de facto, era melhor denunciar, não é? Estritamente, o vosso benefício, claramente, é melhor sair. Se vocês pensarem em vocês, única e exclusivamente naquele momento, o melhor é denunciar sempre. Porque é melhor ter liberdade condicional do que ter três meses e é melhor ter um ano de prisão do que ter dois anos. Mas, claramente, não é isso que vocês decidem. Não é? Não é? E isto porquê? A lógica da não cooperação tem a ver com a lógica de um agente, uma pessoa que é um indivíduo racional, estritamente racional, e a única coisa que pensa é nos benefícios que têm com base nesta tabela. Só que vocês estão a tomar essa decisão com base, se calhar, naquilo que é as vossas vidas. Ok? Porque vocês vivem numa rede social. E, se calhar, não querem ser aquele que denunciou. Não é? Porquê? Imaginem que são vocês os dois. E vocês são a pessoa que ficaram calada e o outro foi aquele que vos denunciou. Agora, depois, voltam a encontrar-se. Se dirigir para o México e mudar de modo... Se dirigir para o México e mudar de modo é capaz de ser melhor, exatamente. Como dá para o México? Bem, eu vou cair para... Ou seja... Vamos ver. Esta lógica é a lógica em que há novos encontros. Vocês podem voltar a encontrar aquele indivíduo. E, de facto, há imensos estudos a demonstrar que, mesmo do ponto de vista de benefício próprio, se nós transformarmos aquilo, aquela tabela em pontos, se for só um encontro, é melhor não cooperar. Vamos ver assim. Cooperar, não cooperar. Cooperar, não cooperar. Não é? E agora vamos pôr os benefícios só para este. Ok? Então, se eles cooperarem, imaginem que têm três pontos. Se ambos não cooperarem, têm um ponto. Cada um. Portanto, têm três, três. Um, um. Se um cooperar e o outro não, neste caso, este é o não cooperante, ele tem o máximo dos pontos. Ganhou imenso. E o outro, coitado, é o que tem menos pontos. Tem zero. Imaginem. Aqui é o contrário. Zero. Isto quer dizer que, olhando para esta tabela, de facto, o melhor é não cooperar. Agora pensem assim. Se ambos forem racionais e pensarem estritamente no seu benefício, vão escolher não cooperar e têm um ponto cada um. Mas se tivessem ambos cooperado, teriam tido três pontos cada um. Não é? Quer dizer que, na realidade, apesar de individualmente a escolha ótima ser não cooperar, o melhor teria sido cooperar. E o que acontece é que basta haver mais uma repetição para ser sempre melhor cooperar, porque senão há alternação. Isto aqui é mais complicado. Não interessa. O que interessa é que basta haver dois encontros para ser sempre melhor cooperar. E houve vários concursos que foram feitos em ciência, em que era posto um destes problemas e dado era um torneio entre cientistas que tinham de definir qual era a estratégia que usavam para acumular pontos. E ganhava quem tivesse mais pontos. As estratégias que ganharam foram sempre estratégias em que se começa por cooperar, depois retalia-se, ou seja, se não cooperas, então eu também não coopero da próxima vez, mas perdoa-se, porque senão fica-se sempre num 1 a partir daí. Quer dizer que não temos hipótese de voltar aqui ao 3, que nos permite ter mais pontos, ok? Portanto, é muito importante começar por cooperar, retaliar, perdoar e não invejar. Porquê? Porque quando se perdoa, o que pode acontecer é que o outro tem uma pontuação acima da nossa. Portanto, para nós podermos perdoar, temos que ser capazes de não invejar. Estes 4 pontos é o que permitem haver um sistema de cooperação sustentado numa sociedade e que leva uma maior pontuação do que um comportamento egoísta. Pronto, isto acho que era importante vocês terem em mente. E agora vamos pensar assim, estou quase a acabar. Nós temos aqui esta menina que ajudou o outro a apanhar a maçã. E agora, se for este, o que é que vocês acham que ele deve fazer? ajudar, não é? Portanto, ele vai e pega nela para ela apanhar a maçã. E agora, se for outro? Deve também ajudar, não é? Se calhar, é menos claro. Ajuda ou não ajuda? Sim. E porquê que isso é importante? Por exemplo, isso é uma coisa que há muito pouca evidência em animais, mas é muito importante na forma como a nossa sociedade está estruturada. Vou-vos dar um exemplo. Temos um grupo de alunos que está a limpar a sala de aula, ok? São três que limpam a sala de aula. Limpam a sala toda. E depois, na vez seguinte, é um grupo de três diferentes. São outros três alunos que vão limpar. Se eles só forem capazes de trocar este tipo de ajuda com aqueles que nos ajudaram antes e não um terceiro, o que é que eles iam limpar? Limpavam a sala toda? Não. Limpavam o quê? Limpavam, de caralho, as mesas daqueles que tinham limpo a mesa deles a vez anterior. Se eu só troco de uma forma direta, tu ajudas-me a mim e eu ajudo-me a ti. No primeiro grupo, a professora mandou e limpou tudo. O segundo grupo só troca favores diretos, então só vai limpar aqueles que nos ajudaram antes, não é? Mas, se houver esta hipótese, este mecanismo, esta capacidade de dizer assim, ok, este grupo ajudou-me, isso quer dizer que eu vou ajudar em geral, o facto de eu ter recebido ajuda quer dizer que eu vou ajudar em geral, permite este tipo de sistemas serem montados. Isto quer dizer que isto é super importante para a forma como a nossa sociedade está organizada e não há grande evidência que haja este tipo de mecanismo em animais não humanos. Há muito pouco. E pronto, e agora queria só dizer, para finalizar, como é que nós tentamos perceber isto? Como é que nós tentamos perceber? Como é que o cérebro nos permite tomar esta decisão? Como é que nós tomamos decisões que dependem não só de nós, como dos outros? E então, o que nós fazemos, vou-vos dar um exemplo, Conrado, que é assim, esta experiência está a ser feita no nosso laboratório. E temos um labirinto e são dois ratos e eles têm que cooperar um com o outro, têm que coordenar. E eles têm comida em cada uma destas pondas, têm que virar à esquerda ou à direita para ter comida. E depois voltam pelo corredor outra vez para recomeçar um novo ensaio. E então é assim, aqui o que interessa é coordenar, eles têm que ir para o mesmo lado e isso permite terem mais comida. Se eles forem os dois para este lado, têm cada um três bocados de comida. Se forem os dois para o outro lado, têm cada um dois. Se for cada um para o seu lado, o que vai para cima tem zero e este tem dois. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um lado que tem uma recompensa maior, que é três, mas é um bocado arriscado. Porque eu só tenho três se o outro vier comigo. Se o outro não vier comigo, eu não tenho nada. Quer dizer que esta escolha depende da ajuda do outro, da cooperação do outro. Neste caso, é menor a recompensa, mas é seguro. Porque quer o outro esteja, quer não, eu tenho sempre comida. Então, vou-vos mostrar o que é que os ratos fazem. Isto é o labirinto. E eles aqui escolheriam os dois para o lado de cima, tiveram três bocados de comida cada um. E depois voltam outra vez aqui. E o que vocês vão ver a seguir é o mesmo, mas em câmara lenta. E vão ver o que é que eles estão a fazer aqui no centro. Estão a ver? Este vai ali, mas ele não foi. Volta. Vai lá, mas ele não foi. Este não foi com ele. Agora sim. Bem, então vou arriscar. Sigo para ali. Ok? Agora outro é outro, em que a escolha vai ser diferente. Este quer ir para ali, mas este continua aqui. Volta aqui outra vez. Ele decide e ele segue. Ok? O que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar olhar para o comportamento dos ratos naquele centro, naquela zona em que eles vão tomar a decisão. e ver se do comportamento deles, medindo com muito cuidado o comportamento, conseguimos prever qual é a decisão que eles vão tomar. Um, quem é que vai arriscar e escolher primeiro? Não é? E dois, o que arriscou e escolheu primeiro vai para que lado? Vai para a opção arriscada ou vai para a opção segura? E nós estamos a tentar ver se, olhando para o comportamento deles, conseguimos perceber isto. Se conseguimos perceber isso, o que vamos fazer a seguir é tentar perceber como é que o cérebro vai fazer isso. O grande objetivo era, ok, vou olhar para a atividade do cérebro e agora só com base na atividade do cérebro nem estou a olhar para o rato, eu consigo dizer o que é que o rato vai fazer. Vai escolher primeiro ou não e vai para que lado. E o que nós fazemos, como vocês tinham dito, os neurónios comunicam por impulsos elétricos, então o que a gente faz é pôr eletrodes que medem esses impulsos. E então implantamos eletrodes, medimos a atividade, isto aqui é um exemplo que não é na mesma situação, mas é um exemplo em que medimos a atividade de neurónios no rato preto enquanto ele interage com o rato branco. E vocês vão ouvir, cada tracinho destes aqui é um impulso elétrico e também se houve um papapapá cada vez que eles disparam. Este é um neurónio que dispara quando o rato se aproxima do branco por trás. Este é o trabalho de uma amiga minha que na realidade estuda comportamento sexual em ratinhos, mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre isso podem perguntar. E pronto, isto era mais ou menos tudo o que eu queria dizer. No fundo... No fundo nós falámos sobre o que é que é preciso ter em conta quando tomamos uma decisão como, por exemplo, comer, que temos que ter em conta não só o grau da recompensa, o esforço que é preciso obter, mas também os outros. E como é que nós tentamos perceber como é que isto acontece e um bocadinho sobre como é que o cérebro faz isso. Pronto, eu não tenho, eu não queria continuar mais, acho que já falei mais do que suficiente, prolonguei-me até de um bocado demais. Mas se vocês tiverem perguntas para fazer, quer sobre aquilo que eu falei aqui, dúvidas que tenham ou não, sobre coisas que eu não falei aqui mas que são dúvidas que vocês têm, curiosidades sobre o cérebro, comportamento ou o que for, ou sobre o meu percurso como cientista, vocês façam as perguntas que quiserem. Aplausos Se é uma pergunta? Perguntas? Sabem tudo sobre o cérebro. Então, querem fazer alguma pergunta? Alguém aqui acha que um dia... Sim, diz-me. O que é que me fez ir para ciências? O que é que me fez ir para ciências? Olha, eu, por acaso, acho que sempre, mais ou menos sempre, quis ir para ciências. Quando era muito miúda, queria ser zoóloga por causa de umas coisas que eu via sobre o jardim zoológico de San Diego, na televisão. Mas também queria ser trapezista, na realidade, portanto, quer dizer... Eu sei que no liceu... Era uma coisa que eu sabia que queria. Eu gostava muito dos documentários, sobretudo de natureza e não sei o quê, mas também das cadeiras todas de ciências. Mais perguntas? Olá! Não se cansa de estar sempre a estudar o mesmo tema? Sim. Eu passo as perguntas. É assim. Não sei se vocês ouviram todos a pergunta. A pergunta era se eu me cansava de estar sempre a estudar o mesmo tema. Eu, por acaso, acho... e eu disse que sim. A minha resposta era sim. Porque, assim, há várias coisas que têm a ver com esse cansaço. Um deles é que, enquanto cientista, se calhar a maior parte do nosso tempo é fazer experiências que não funcionam. E, então, o que nós estamos a fazer é... Temos uma ideia... a parte de ter a ideia é muito a giro. Temos uma ideia muito a giro porque lemos uma coisa qualquer num sítio qualquer e ouvimos uma conferência de não sei o quê e fazemos a ligação entre as duas coisas e se levanta-nos uma pergunta e, depois, o processo de pensar como é que se vai transformar a pergunta numa experiência é muito a giro. Começar a fazer essa experiência também é muito a giro. Os primeiros resultados, normalmente, é muito a giro. Mas, depois, o que acontece é que a maior parte das vezes funciona mais ou menos. E, então, temos que passar o resto do tempo a afinar a experiência. Ok, não funcionou muito bem, mas porquê? Então vou mudar isto. Vou tentar outra vez. E, muitas vezes, é assim. Bem, se calhar não vale a pena tentar só uma vez. Porque pode ser que, por acaso, não ocorreu bem nesta vez. Tenho que fazer dez vezes. Tenho que fazer dez vezes para saber se isto funciona ou não. E isso pode ser um trabalho um bocadinho frustrante. Só que é muito avariado. Porque, na realidade, por exemplo, este aqui que eu falei na experiência do rato nos labirintos. Isso implica que eu tenho que pensar em cooperação, labirintos, se os ratos, o próprio, como é que vai ser o labirinto ou não. Então vou fazer maior, vou fazer mais pequeno. Ah, eles distraem-se nos cantos. Então o corredor tem que ser redondo. Então, espera lá. E quanta comida é que vai ser? Ah, não pode ser muita comida, senão ele vai ficar cheio. Mas eu quero que ele faça muitos ensaios. Portanto, esse processo todo do comportamento eu tenho que pensar. Tenho que pensar na parte teórica. O que é que nós sabemos sobre cooperação ou não? Tenho que pensar do ponto de vista do cérebro. Então, se eu vou fazer, medir a atividade dos neurónios, eu tenho que saber um bocadinho de eletrónica. Tenho que saber um bocadinho de eletricidade. Tenho que saber de cirurgias, porque tenho que fazer cirurgias. Tenho que saber um bocadinho de histologia, porque depois tenho que ver, histologia é seccionar e usar colorações diferentes e saber um bocadinho de microscopia, porque depois vou analisar as coisas ao microscópio. Tenho que saber um bocadinho de matemática para analisar os resultados. Tenho que saber um bocadinho de computação, porque eu tenho que fazer programação para fazer análise. Portanto, na realidade, é muito avariado. E eu digo sim porque eu, na realidade, salto um bocado de tema em tema. Eu falei na cooperação, mas eu estudo o medo, por exemplo. Agora vou passar a estudar também, trabalhar com moscas em vez de ser só com ratos. Portanto, eu gosto de mudar. Há cientistas que não, eu sou daqueles que gostam. Sim. E não com os humanos? Não com os humanos, mas com outro animal maior. É sim. A pergunta era, se o tamanho do cérebro de um rato é tão mais pequeno do que o tamanho do cérebro de um humano, porque é que não se usa um animal com cérebro maior? Não era essa a pergunta? Pronto. Aqui o que interessa não é tanto o tamanho, mas as semelhanças nas estruturas do cérebro. O que nós achamos que determina o que é que cada estrutura faz é o tipo de células que existem nessa estrutura, como é que elas comunicam umas com as outras e como é que essa estrutura comunica com as outras no cérebro. Portanto, se isso se for parecido no rato e no humano, isso é o que nós precisamos para usar essa espécie, para tirar conclusões sobre nós no que diz respeito a como é que exatamente determinado processo é implementado no cérebro. Estudar outros animais, existem pessoas que trabalham com gatos, com macacos e em neurociências, acho que assim, animais maiores é sobretudo gatos e macacos. Uma das questões é que, para ter por exemplo macacos, tem que se pensar em várias questões. Questões éticas e questões do ponto de vista de, para ter macacos que tenham condições de vida condignas, é um espaço muito maior, custa muito mais dinheiro, usa-se muito menos animais do que se for um ratinho que ocupa um espaço menor, precisa de menos recursos para ter. Portanto, todas essas coisas práticas nós temos que ter em consideração quando escolhemos o modelo animal que usamos. E o ratinho tem uma coisa muito, muito importante e que nos ajuda imenso, que é, nós temos ferramentas genéticas que usamos para estudar os neurónios. E o rato, essas ferramentas genéticas são coisas que levam muito tempo a construir. E que foram construídas para ratinho e não foram para muitos outros animais. E portanto nós, neste momento o ratinho é um animal que nos permite fazer muitas coisas que não podemos fazer noutros animais. Vamos fazer, ok? Sim. Ah, aquela tá, desculpa. Qual foi o seu percurso como cientista? O meu percurso? Então, eu fiz no liceu, na minha altura, eu não sei agora como é que é os agrupamentos, mas o que eu escolhi era quimicotecnia. Porque não me interessava muito saúde, que era a alternativa dentro das biólogos. Então eu fui para quimicotecnia e depois na faculdade escolhi biologia, fui para biologia na faculdade de ciências de Lisboa. E enquanto estava na faculdade comecei a me dar conta que me interessava o cérebro. E havia muito poucas disciplinas sobre o cérebro, neurociências, etc., no nosso curso. E portanto fui fazer Erasmus para a França. E em França estive a fazer um semestre em que tirei cadeiras sobretudo de neurociências. Tipo de comportamento animal, neurobiologia, neurobiologia e comportamento, desenvolvimento do sistema nervoso e coisas do género. Aí cheguei à conclusão que de facto era mesmo aquilo que eu queria estudar e falei com um professor meu. E disse, olha, não sei, eu queria mesmo fazer investigação em neurociências e não faço ideia o que é que é de fazer. E esse meu professor, que era francês, disse, olha, há um neurocientista português muito bom em Amsterdão, vai falar com ele. E eu fui. Eu fui falar com o Fernando Lopes da Silva, que era um investigador português em Amsterdão. E ele disse, bem, aquilo que tu queres fazer não tem nada a ver comigo, mas há um investigador que eu acho que tu devias falar com ele e se calhar podes trabalhar com ele. E eu escrevi-lhe e fui fazer um estágio com ele. Para isso, candidatei-me a outra bolsa, que era a bolsa... Era a bolsa Leonardo da Vinci. E tive essa bolsa e fui para lá quase um ano, em Amsterdão. Quando estava lá, havia a oportunidade de fazer o doutoramento lá. E agora vou entrar numa parte mais pessoal, mas eu acho que as pessoas tomam decisões muitas vezes também com questões que são pessoais e não só profissionais. E eu na altura estava em Amsterdão com o meu namorado. E ele não tinha tido a bolsa para continuar lá. E eu sabia que havia um programa de doutoramento em Portugal, que era um ano de aulas em Portugal para escolher qualquer sítio no mundo para fazer a tese. E eu virei para o meu namorado e disse, tens um ano para escolher um sítio. E eu, entretanto, vou para Lisboa e faço essas aulas. E fiz. E ele era artista e eu neurocientista, ou queria ser neurocientista. E então a forma como nós decidimos seguir foi, bem, grandes cidades têm muita arte e muita ciência. Portanto, ele candidatou-se a Londres e a Nova Iorque para fazer o mestrado. Entrou em Nova Iorque e eu então fui escolher um laboratório em Nova Iorque para fazer a minha tese de doutoramento. Fiz a minha tese lá. E depois disso ainda fiz um postdoc. Eu não sei se vocês sabem o que é que é um postdoc. Mas normalmente as pessoas quando acabam o doutoramento, muitas vezes para ganhar experiência noutro sistema, noutro tema, etc. Vão trabalhar para outro laboratório mais uns anos. E só depois daí é que se candidatam então a dirigir um laboratório, a ser chefes de laboratório, a ser investigadores independentes. Então fui fazer esse postdoc. Fui fazer também perto de Nova Iorque. E depois vim para Portugal por razões pessoais. O meu pai ficou doente. E enquanto estava cá pensei, não posso ficar cá só olhar para o meu pai doente. E então candidatei-me a posições que haviam cá e tive sorte de ter. E montei o meu laboratório. É esse o meu percurso. A experiência que estou mais de fazer até agora? Experiência? Experiência? Sim. Epá! Eu acho que foi uma que não fui eu. Mas que não fui eu no sentido em que não era eu que estava a fazer. mas foi uma estudante minha. Ok? Portanto, foi um trabalho em conjunto com ela que foi um trabalho em que nos levou a descobrir que os ratos têm medo do silêncio e tentar perceber porquê. E isso foi mesmo giro. Porquê é que os ratos têm medo do silêncio? Porquê é que os ratos têm medo do silêncio? Porque assim... Bem, na realidade, eu não tenho a certeza ainda que é por isto que eu vou dizer. Mas nós achamos neste momento que esta é a melhor explicação para a razão pela qual os ratos e nós, toda a gente sabe que silêncio não é grande notícia, não é? Está grande alvoroso, não sei o quê. De repente há silêncio e fica tudo... O que é que se passa, não é? E então, o que é que acontece? O que nós achamos é que uma das respostas de defesa quando há uma ameaça que é mais comum nos animais é a imobilização. Quando não há fuga, o que os animais fazem e nós também é imobilizamos-nos. Porquê? A ideia é que isso nos permite não ser detetados enquanto estamos a tentar perceber o que é que se passa. E isso desde insetos, imensos tipos de vertebrados diferentes, aves, etc. Muitas espécies imobilizam-se. Qual é o resultado? Há uma ameaça. Eu imobilizo-me. Se eu sou sensível à tua imobilização, eu também me vou imobilizar. E, de repente, o silêncio espalha-se. Quer dizer que o silêncio é um sinal de perigo muito fácil de usar. Porque, na realidade, qualquer espécie que deteta o perigo, todas as outras podem usar esse sinal, que é a imobilização dessa espécie, como sinal de ameaça e proteger-se imobilizando-se também. Portanto, nós achamos que o silêncio é sinal de perigo porque corresponde a uma resposta comportamental na presença de uma ameaça, que é a imobilização. Quando decidiu ser cientista, qual foi a primeira coisa que pensou que queria saber ou descobrir? Eu acho, mas não tenho a certeza. Assim, posso dizer uma coisa. Eu lembro-me do primeiro artigo científico que eu li, que adorei e me fez querer estudar o cérebro. que era um estudo com corujas. E as corujas são excelentes caçadoras. E usam estímulos visuais e o som para detectar onde é que está a presa. E é um laboratório que estuda há muitos anos como é que as corujas conseguem integrar o som e a imagem para ver onde é que está a presa. Então, o que eles faziam era pôr prismas nos olhos que desviavam a imagem. Quer dizer que agora o som já não correspondia ao sítio onde estava a presa. O som vinha de um sítio diferente porque havia o prisma. E o que acontece é que o cérebro adapta o mapa da localização do som para se realinhar com a visão. E eu achei isso incrível. Eu não sei exatamente que experiência que eu dei, se eu tenho, se me ocorreu alguma experiência com isso ou não. E que pergunta exata é que se gerou na minha cabeça, mas lembro-me que isso foi um ponto marcante. Se alguma vez, quando eu comecei a estudar, tinha imaginado que ia trabalhar na Fundação Champalimau. A Fundação Champalimau não existia. Mas acho que posso responder mais ou menos àquilo que tu queres saber. Se eu alguma vez pensei, quando eu comecei a estudar, que haveria a haver um centro de investigação em neurociências em Portugal ou Lisboa, nunca me passou tal coisa pela cabeça. E, portanto, eu achei que ia para fora e talvez voltasse, talvez não. Achei que se calhar se voltasse ia ter que ser eu a montar qualquer coisa. E na realidade isso não é tão longe da realidade. mas durante bastante tempo, quando houve a história da Fundação e que ia haver um programa e que provavelmente ia ser neurociências, e mesmo já, eu estou desde o início, participei na definição do que é que iria ser esse programa de neurociências e não sei quê, durante muito tempo e ainda tinha que amar, isto está mesmo a acontecer, na tua cidade. Portanto, não, nunca pensei. e pronto! Pronto! Acabou! Obrigada. Aplausos 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 Obrigada.